Salve o paguadinho, salve o paguadinho, salve o paguadinho És meu pavilhão, meu bem-querer Minha alegria de te viver Negócio de Vila Maria, hein? Vamos lá! Moras dentro do meu coração Vila Maria sou, Vila Maria sou Caso de amor e devoção Isso aqui é Vila Maria! A Lofrede Viana eterniza! Estamos juntos, Dudu! Força Vila Maria! Força Vila Maria! Canta comunidade! Vila Maria! Vila Maria! Vila Maria! giaهم Pra mim, menino de pé no chão e pipa no ar Bola de gude na terra batida Admirava os mais velhos A nata da vila, celeiro de bamba Cavaco, pandeiro, turica e viola Nascia a nossa escola de samba A vila, a mais famosa do grande Xangô Tão linda, acolhe embala com seu amor Minha riqueza é o caminho de luz Na estrada da vida, laia É gente de opinião, com muito samba no pé Ó padroeira, ilumine a nossa fé Minha riqueza é o caminho de luz Na estrada da vida, laia É gente de opinião, com muito samba no pé Ó padroeira, ilumine a nossa fé Ganhei, abito de ouro Minha cadência virou fama na cidade Regido, por Heitor Vila Lobos Alcancei a imortalidade Perguntei o fundo, pois fui teu menino Mas o velho guarda o seu bem querer Desde o basta, a intolerância Viva e deixe viver Meu grande amor Meu grande amor Que ajuda e abraça o irmão A voz que no mundo decorou Vila Maria eu sou Vila Maria eu sou Vem comemorar Vem comemorar Vem comemorar A nossa história Caso de amor que nunca vai ter fim Vamos lá, a hora é essa minha vila, traz essa dança pra mim Menino de pé no chão e pipa no ar, bola de gude na terra batida De mirados mais velhos, a nada da vila, celeiro de bomba Carvalho, pandeiro, cuica e viola, nasce a nossa escola de samba Oh, vila, a mais famosa do grande Xangô, tão linda, acolhe embala com seu amor Minha riqueza é o caminho de luz, oh, na estrada da vida, laia É gente de opinião, como do samba no pé, oh, padroeira, ilumine a nossa fé Minha riqueza é o caminho de luz, oh, na estrada da vida, laia É gente de opinião, como do samba no pé, oh, padroeira, ilumine a nossa fé Ganhei a vida ou de outro, minha cadência vila fama na cidade Regido, o leitor vila lobos, alcancei a imortalidade Regulho fundo, pois fui teu menino, mas o velho guarda o seu bem querer Desde um basta, a intolerância, viva e deixe viver Meu grande amor, que ajuda e abraça o irmão É a voz que no mundo é do outro, Vila Maria eu sou, Vila Maria eu sou Vem comemorar a nossa história, caso de amor que nunca vai ter fim Vamos lá, a hora é essa minha vila, traz essa peça pra mim Vem comemorar a nossa história, caso de amor que nunca vai ter fim Vamos lá, a hora é essa minha vila, traz essa peça pra mim Traz essa peça pra sua comunidade, Vila Hum, negócio de Vila Maria